Boa noite Sobradinho, boa noite região Centro Serra. Vinte e um de junho de dois mil e vinte domingo, quais foram os assuntos de maior destaque da semana aqui na região? Quais foram os assuntos que dominaram o noticiário nos últimos dias? Confira isso e muito mais agora no arquivo Manchete. A informação que faz a diferença. Olá, boa noite e bom domingo. Para você ligadinho no site da agência Manchete www.centralmanchete.com Vamos de imediato ao ressumo da semana. Na segunda-feira, o noticiário foi marcado pelo polêmico caso do fechamento do abatedouro municipal, quando na sessão da Câmara, o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Idelfonso Barbosa, defendeu as leis que foram aprovadas pelo Poder Legislativo, permitindo as concessões e que na sua visão não foram respeitadas pelo judiciário. Ainda na segunda-feira, Adão Carlos Weber foi reconhecido como patrono do Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho, que completaram na terça, no outro dia, vinte anos. Lembramos a você, internauta, ouvinte da Manchete, que o Redondinho Lanches nesta segunda-feira retoma com aquele caputino delicioso, aquele cafezinho saboroso, Redondinho Lanches, aqui no centro de Sobradinho. A terça-feira foi marcada pela ação da Brigada Militar. A Brigada Militar de Sobradinho apresentou a segunda guarnição da Patrulha Comunitária do Interior e teve mais fatos. O projeto Arte e Cidadania lançou a campanha Eleições Limpas Não Vendo Meu Voto, com o objetivo de unir forças, trabalhar com educação, ética e cidadania, conscientizando eleitores e candidatos. Vamos para a quarta. Na quarta-feira foi anunciado que os hospitais São João Evangelista, unidade de Sobradinho, receberá trezentos e vinte e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais. E unidade de segredo, duzentos e cinquenta e dois mil cento e setenta e seis reais. Já o Hospital Santa Rosa de Lima de Arroio do Tigre, receberá tris, perdão, receberá quinhentos e trinta e quatro mil setecentos e doze reais de repasses provenientes do Ministério da Saúde. Quinta-feira, a polícia apreende máquina caça níquel e arma de fogo em Arroio do Tigre. Isso ocorreu em um estabelecimento comercial no centro da cidade. Central Manchete de Produção. Oferecimento Solução Net Telecom. Mercado Dalmolin e Organizações HASH. Sexta-feira, o tema abatedouro volta à tona. A promotora de justiça de Sobradinho, Amanda Giovanás, emite nota afirmando que o secretário do Alfonso havia se equivocado ao dizer que o Ministério Público teria recebido um recado do Conselho Superior do Ministério Público. Disse ainda que a ação de interdição do abatedouro tem fundamentos sólidos em uma série de irregularidades sanitárias. Obrigado pela sua sintonia. Eu volto amanhã onze horas da manhã. Obrigado pela sua audiência. Confira estes e outros vídeos em nosso canal oficial no YouTube, YouTube barra Agência Manchete. Bom domingo, uma boa semana. Nos vemos amanhã na primeira edição do Manchete Notícias.